A 80% E foi 20% Eu cobrei uma chinelinha pra mim depois de muito tempo Eu vou olhar pela lata de tinta, por favor Tá acreditando, amor, que eu sei que fez? Tô Tá É sério, amor, tô muito feliz, vamos começar Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Salve, salve, mulherinha, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, pessoal, é a continuação do quartinho do bebê Já tá, gente, perfeito pra mim Já tá 80% Gente, essas paletas secou e elas ficaram maravilhosas, olha Ai, eu nem acredito que foi a gente Enfim, eu ajudei muito Não, 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 eu ajudei muito Vai, vai, deixa eu acabar um momento E aí, vai ver, né, vai estar assistindo tudo aqui Viu, bebê, mamãe também ajudou E agora, como vocês viram no vídeo anterior Faltou tinta, a gente tá indo buscar mais tinta, né, amor? Tá, faltou só dar a última de mão em duas paredes aqui Essa daqui que vocês estão vendo Tá terminada E essa também E essa aqui também Agora falta terminar essa De trás de vocês aqui E é do lado de cá Do lado de cá Que é a gente que fez uma secorrida ali, ó Então a gente vai buscar a tinta pra gente finalizar esse quartinho hoje Bora A gente vai ver ele pintadinho já, né, mãe? Aqui, mais ou menos, três horas de praça finalizado É isso mesmo Tá, bora lá? Bora lá, então? A gente vai mostrar pra vocês comprando mais tinta Ô, rosqueira Mais tinta Mas é isso, pessoal Não esqueça de deixar o like Logo aqui no comecinho Rumo aos 90 mil inscritos Gente, eu tô muito ansiosa Ai, eu quero muito aquela coisa Rumo a 90 não Rumo aos 100 mil inscritos A gente tem que chegar ao 90 mil inscritos Não, o momento é chegar de hoje que amanhã Deus, eu não tenho sonho Pessoal, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Vamos chegar aos 100 mil Pra nós ganhar a praquinha de 100 mil, entendeu? A gente quer muito ganhar aquela praquinha E coloca aí quantos vídeos que a gente for filmar a praquinha Pra vocês vejam Sabe o que acontece? É que aquela plaquinha, ela tá prevista Pelo menos foi o que eu vi vários canais falando Pra esgotar Desaparecer, galera Não vai ganhar mais Quem fizer mil inscritos não vai ganhar Só quem fizer um milhão E aí eu preciso de ganhar ela Antes que acabe isso Porque, gente Eu sonho com essa plaquinha Gente, quando eu tinha mil inscritos Então eu preciso dela Mas agora a gente vai lá comprar Então já deixa no like aí Vai se inscrever no canal Pra tá acompanhando Porque depois vai ter faxina Nessa casa pós-reforma, gente Tá? Uma maravilha Vocês vão acompanhar tudo Fiquem ligadinhas Gente, olha o café da manhã da pessoa Lanche Coca-Cola Que sobrou Na geladeira Não fica com inveja E fala que quer emagrecer Né? O que você quer? Quer gordinho? Quer comer Ah, que bom Ó, gente O meu recepão de queijo Biscoitinho de queijo E o meu iogurte aqui Mas vamos fazer essa lição com eles aqui Porque a gente não tá fazendo Então que aparelho Aí você vai fazer Direitinho Nessa linha O seu nome Perfeito Ela tá fazendo um conteúdo muito legal Aqui no YouTube Ela tá se dedicando bastante Postando vídeos sempre E aqui no canal dela Ela mostra a vida real De como é ser mãe solo Duas criancinhas Ela tem o Pablo E ela tem uma mocinha Também de 10 aninhos E aqui no canal Ela mostra a realidade mesmo Como é a vida de uma mãe Com dois filhos, né? Pequenos Plena quarentena Com duas crianças em casa, né, gente? E aí aqui Ela tem conteúdo de vários tipos Ela faz Ela mostra vlog do dia a dia dela Ela ensina receitinha Ela compartilha tudo, tudo, tudo Aqui no canal E eu queria convidar vocês A se inscreverem A conhecerem o canal dela Infelizmente lá em alguns vídeos Vocês não conseguem comentar Por conta das criancinhas Mas se inscreve lá Assiste os vídeos dela Vamos ajudar ela A alcançar a monetização também Ela já alcançou os mil inscritos Agora ela precisa alcançar As horas assistidas Vamos estar lá dando uma forcinha Ela merece É guerreira E eu conto com vocês Se vocês puderem ir lá ajudar Vou ficar muito feliz Então o link do canal dela Vai estar aqui na descrição Do vídeo E eu também pedi pra ela Gravar um videozinho Pra ela se apresentar Pra vocês conhecerem Então vocês vão ver aí agora Um trechinho de um videozinho Que ela gravou Pra vocês conhecerem um pouquinho mais Sobre ela E sobre o canal dela Então pessoal Já entra aqui na descrição O canal dela vai estar aqui Se inscreve lá E vem conferir Os vídeos Que tá muito legal Vou continuar assistindo aqui Pela TV Oi meus amores Tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Tenho 28 anos de idade Sou mãe de duas crianças Abençoadas Que é o Pablo de 5 anos E a Julia de 10 anos Sou mãe solo E dentro do meu canal Vocês vão encontrar Tanto variedade de receitas Quanto a vida real Porque eu só posto vida real Eu não apareço assim Estou mais ou menos Apareci igual uma louca lá Gente Então assim A realidade de uma mãe solo De duas crianças Organização da casa Cuidado com as crianças Entre outras coisas Eu posto vídeo toda semana Então assim Vai ter sempre vídeo pra vocês E preciso muito Muito da ajuda de vocês Eu quero muito Que vocês me ajudem A crescer no YouTube Conto muito Muito com a colaboração De vocês Tá bom? Fiquem com Deus Ó pessoal Comprei uma chinelinha Pra mim Depois de muito tempo Sem comprar uma chinela Porque toda vez Que a gente ia fazer compra Tava um absurdo Né amor? Lá só vende havaianas Ou então das mais caras Né? E aí a gente nunca comprava Dessa vez eu comprei uma 23 reais Tô apaixonada Tô precisando Porque dentro de casa Eu só uso chinela A sandalinha assim Dentro de casa E agora eu vou poder Ficar de chinela Eu vou olhar pela lata De tinta Pode pôr Deixa eu ver Volta a lata Não tá bom É isso mesmo Amor eu falei Tá bom É isso mesmo Temoso Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say you say you like that If I hate you then Find someone new Baby, but you know I never will No So I took you down Just like a pill Take you like a pill Take you like a pill Take you like a pill To get my fill No, 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 no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, maybe I'll leave Oh, maybe I'll leave Maybe, but you know I never will No So I took you down Just like a pill Just like a pill Just like a pill mais que o mundo inteiro não 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 o o o A CIDADE NO BRASIL 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 KIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL TCE HELP Dessa cor e eu amei, amei Eu tava até pensando em colocar papel de parede Nessa daqui, ó Da metade pra cima, mas ia desistir Depois ficou tão bonitinho Que eu não quero colocar papel de parede mais não Quem sabe depois que eu montar os móveis Eu sinto a falta e aí eu mostro pra vocês Mas se a gente for colocar também É mais pra frente, agora não dá mais não O dinheiro que a gente tinha De fazer as coisas Já foi usado E agora é só sossegar meu flash e montar O guarda-roupa, arrumar as roupinhas dele E aguardar a gente chegar Pessoal, hoje é segunda-feira Dia seguinte Agora vamos lavar o quartinho Tamo ele tirando grosso E vamos tá limpando ele Porque mais tarde já vai montar O guarda-roupa O guarda-roupa Pessoal, tô aqui terminando de editar E vi que não finalizei Já começo no outro dia aí Com a montagem dos móveis Então fiquem ligadinhas Que o próximo vídeo É a montagem dos móveis Do quarto do bebê Tchau 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 Tchau